Foram diversas atrações apresentadas aos finais de semana, começando em 16 de janeiro e terminando no dia 28 de fevereiro. Ao todo, sete companhias de teatro participantes, com peças voltadas para o público infantil, juvenil e adulto. E o encerramento da programação do projeto Férias no Teatro, criado pela Secretaria Municipal de Cultura, aconteceu na tarde do domingo, dia 28, no CIA, com a peça Era uma Era da Companhia Mungunzá, que integra o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, o PROAC. O espetáculo contou a fábula do Grande Reino Sem Nome e de seu perseverante rei Barbarrala, que desejava a todo custo entrar para a história e poder nomear seu reino. A única forma de atingir esse objetivo era preenchendo o grande livro de autos, um verdadeiro diário. Só que todo vira uma aventura, quando os habitantes têm que recomeçar suas vidas do zero, já que o livro dos autos foi destruído em um incêndio. Só que com a Era da Tecnologia, recontar essa história exige muitas memórias, registros e até selfies. Com direção de Verônica Gentilim, a peça super colorida promoveu interação, risadas e muita empolgação ao público presente.